Outro acidente com morte também envolvendo motociclista foi registrado na tarde do sábado aqui em Chapecó. O Geovan Petri esteve no local e tem os detalhes pra gente. De acordo com as informações preliminares colhidas aqui no local, no contorno viário extremo oeste, estavam em uma mesma pista um jipe, que está aqui ao lado, e também a motocicleta, onde havia um homem e também uma mulher. E nisso, no sentido contrário, uma caminhoneta. Ainda não se sabe qual foi o trabalho que o motociclista teve pra desviar dos veículos, mas o que a gente percebe aqui, nesse espaço, é uma via de faixa dupla, ou seja, proibido a ultrapassagem. Sargento Everton aqui do Corpo de Bombeiros está conosco. Sargento, o que você sabe até o momento? Bom, nós sabemos que na motocicleta havia um casal, um jovem casal, o condutor com 23 anos e a carona de ainda idade desconhecida trafegavam no sentido 282, 283 pelo contorno, quando acabaram colidindo com uma caminhonete que trafegava no sentido contrário. Desse acidente, então, resultou o condutor da motocicleta com ausência total dos sinais vitais. Estamos aguardando, nesse momento, a chegada do IGP e também a carona, em estado grave, foi entubada no local e está sendo conduzida, nesse momento, pela usa do SAMU. Ainda isso vai ser investigado? Na verdade, o condutor da caminhonete informou que a motocicleta vinha fazendo a ultrapassagem dessa outra caminhonete branca e as duas faziam sentido. Obrigado, Sargento, pelas informações. A gente percebe aqui que o IGP, por conta de todo este problema, por conta da sinergia do acidente, o airbag também foi acionado. Claro, isso salvou a vida desses motoristas e também das pessoas que estavam aqui dentro do veículo. Infelizmente, mais uma morte no trânsito aqui na cidade de Chapecó. A gente percebe aqui no trânsito aqui na cidade de Chapecó.